Quando finalmente eu achei que eu encontrei a família perfeita, veio tudo e desmoronou. É, nem sempre tudo dá certo como a gente espera. Infelizmente, a minha história não foi muito feliz. Mas pra você poder entender como essa história aconteceu, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. É muito importante, tem vídeos todos os dias. E não se esqueça de deixar muito like se você está gostando desses vídeos. E comenta aqui qual é a parte que você mais gostou desse vídeo, ok? Então vamos lá pra essa aventura muito legal do Minecraft. Como eu queria uma nova família. Por favor, papai do céu, eu não aguento ficar mais sozinha. É muito triste. Depois que a minha mamãe foi embora e não resistiu aos ferimentos, eu vivo sozinha na rua. E eu não aguento mais. Eu só queria ter uma nova mamãe, um novo papai pra cuidar de mim, porque eu sou muito piquetita. E eu não consigo cuidar de mim. É muito ruim viver nas ruas. Eu não sei nem o que falar. Olha, eu tô aqui com a lápide da mamãe. Eu vou deixar ela aqui. Nossa, que saudade. É muito ruim ficar sozinha. Eu não quero ir pro infernato. O pessoal lá fala que as coisas lá são diferentes. Oi. 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 Você me chamou? Não. O quê? Ele falou que tem uma família pra mim. Mas que ela fica indo pra lá. É uma casa de três andares? Tudo bem. Não, eu não quero ferro. Tá. É uma família que quer adotar uma menina? Nossa, será que é uma boa ideia? Eu não conheço essa tal família. Vai que é uma enganação. Vai que alguém... Olha, ali tem uma piscina. Será que eu posso brincar? Ai, meu sonho era ir numa piscina. É, só que não tem como. Eu não consigo passar. Ah, consegui. Aí. Ninguém... Será que eu posso ir aqui? Uh! Ah, não. Eu tava brincando. Eu tô indo embora. Ele brigou comigo. Onde que fica a tal casa? O pessoal que quer me adotar. Vou pular isso aqui. Aí. Consegui. Eu acho que é aquela casa. Deixa eu plantar aqui. Nossa. Então. Até que enfim eu vou ter uma família. Eu não tô acreditando. Eu tô tão feliz. Eu não vou precisar mais morar na rua. Nossa. É uma alegria. Eu vou morar nessa nova mansão? Que legal. Olha o tamanho dela. É enorme. Ué. É aqui que querem... O quê? Fode? Não, mas por que falaram que uma família quer me adotar? Ah, você deve estar brincando. Ué. Os empregados falaram pra eu fugir. Ah, mas deve ser bobeira. Eles devem estar brincando de me assustar. Oi. Oi. Vocês serão meu papai e minha mamãe? Por quê? Nossa, eles estão falando que eu vou dormir lá fora? Mas por que vocês... Lá fora? Tá bom. Eu tô indo. Como eles são bravos. Ah, eles me chamaram. Vou pedir desculpa. Oi. O quê? Eles pediram pra eu lavar toda a louça antes. Mas como assim? Eu sou uma criança. Eu nem alcanço. Eles estão ali. Ah, não acredito. Que família horrível que eu fui arrumar. Mas eles estão... Tá, eu tô lavando. Eles estão falando que se eu não lavar direito, eles vão me dar palmada. Eu lavei tudo. Eles falaram que eu tenho que dormir aqui fora. Mas eu não vou dormir. Como que pode? Eu não quero morar mais aqui. Eu quero ir embora. Eu só queria uma família que me amasse de verdade. Mas eu tô vendo que é impossível. Como que pode? Eu tô muito, muito triste com tudo isso. Eu nunca tenho sorte mesmo. Ai, o que eu vou fazer? Eu acho... Oi? Como que é seu nome? Filomena? Filomena? É, Filomena. Eu achei que essa família seria boa. Será que eu devo fugir? Não. Melhor não, né? Vai que vão atrás de mim. E agora? Eu vou ter que dormir aqui fora. Não tô acreditando. Será que eu posso pedir socorro pra alguém? Eu acho que a melhor coisa que eu devo fazer é pedir socorro. Aqui no hospital pode ter alguém, né? Vamos ver. Ou alguém podia também me adotar aqui. Eu podia achar outra família. Ai, eu não precisaria morar com essa. Como que mexe aqui? É o elevador. Ué. Esse elevador, ele é meio estranho. Não quero ficar aqui, não. Essa cidade tá toda doida. O que que tá acontecendo? Eu acho que eu vou ficar com essa família mesmo. Às vezes... É porque eles gostam que a gente ajuda dentro de casa e limpa tudo. Vou tentar mais uma vez falar com eles. Porque às vezes eles estavam no mal dia. Não estavam... Né? Mamãe! Papai! Olha só! É... Não, eu tô suja porque... Tá, eu vou dar uma banha. O quê? Eles mandaram limpar o chão. Não acredito. Tá, tô esfregando. Tch, tch, tch. Limpo o chão. Tch. Eu tô com fome. Eu posso comer esse bolo? Tá. Não, não vou comer. Nossa, eles são horríveis. Sério mesmo. Eu não tô acreditando. Por que que eu vim parar numa família assim? Eu vou tomar um banho pra ficar cheirosa. Tomar banho. Liga o chuveiro. Ai, que relaxante. Eles tão me berrando. Ai, eles devem... Nossa. Nossa. Ai, eles fizeram alguma armadilha para mim. Nossa. Essa casa aqui é um perigo. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu vou embora. Ixi, eles estão me chamando. Será que eu vou? Oi. É... O que é pra me dar o braço? Então toma. Não, não, não. Para. Eles estão... Ah, socorro. 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 Ai, foge. Foge, Cezinha. Socorro. Eles estão indo atrás de mim. Não, 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 não. Eles me beliscaram. Que horror. Que família doida. Eu consegui escapar. Eu nunca mais volto pra lá. Sério. Eu vou viver na rua. Que é o melhor que eu faço. Tá doido. Esse povo. Essa família rica. Quer me maltratar. A minha vida não vai ficar na mão deles. Eu vou me virar sozinha. Nem que pra isso eu passe fome. Eu vou pedir moedinha. As pessoas vão me ajudar. Nossa, eu não tô acreditando. E eu só tô com sono. Eu só queria um lugar pra dormir. Será que aqui tem algum lugar pra dormir? Ai, tomara que eu encontre algo. Ai, aqui é lá pedido a mamãe. Mamãe, que saudade. Por que que tem que ser tão difícil? Eu não acredito. Minha vida, o dia que passa, eu não sei se há sentido nela. Não, eu tô muito triste. Eu só queria ser... Olha, tem uma casa abandonada, eu acho. Eu acho que eu vou morar ali. Olha só, tem comida. Oi. Oi, tudo bem? Nossa, o que aconteceu? Eu posso morar aqui? Eu posso. Ai, ela mora com o esposo dela aqui. Ela não tem filho. Eu acho que eu achei a minha mãezinha perfeita. E pra provar que eu sou uma boa menina, eu vou ajudar ela. Eu vou pegar um monte de terra pra ajudar a montar a casa de novo. Porque eu vi lá que a casa tá destruída. Vamos ajudar. Um, dois. Aí vem aqui, ó. Três. E vamos colocar... Cadê? Tira essa grama daqui. Aqui. Fechou? Eu consegui fechar a casa. Vamos ver. Olha só, eu consegui arrumar a casa pra ela. Agora eu acho que eu consegui uma linda família pra mim. As coisas parecem estar difíceis, mas uma hora tudo dá certo. Tchau. 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 Tchau.